Hoje, na entrevista, eu converso com Paulo Teixeira Lacava, que é docente do Departamento de Morfologia e Patologia da UFSCar, o DMP, coordenador do Laboratório de Microbiologia e Biomoléculas e atuante nos programas de pós-graduação em Genética Evolutiva e Biologia Molecular e também no Programa de Biotecnologia aqui da Universidade. Paulo, é um prazer recebê-lo aqui hoje, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Tá bom. Boa noite, Mariana, professora Dilson, aos ouvintes. Eu fiquei muito lisonjeado com o convite, eu acompanho o programa aqui, sou um entusiasta desse tipo de programa, de ideia que passa pela divulgação científica, acho que isso é super interessante, não só no âmbito da universidade, mas também para fora dos muros da universidade, a gente poder transmitir um pouquinho daquilo que a gente faz aqui e sair um pouco da nossa caixinha, do nosso cotidiano ali, que às vezes a gente fica muito imerso e poder divulgar. Então, eu sou um fã do programa, como eu já comentei com vocês e fiquei muito agradecido pelo convite. Obrigado. E falando desse cotidiano, o começo da nossa entrevista é justamente para a gente tentar entender a área do conhecimento e aí começando pela microbiologia, que pode parecer óbvia, né, porque microbiologia são palavras que as pessoas, de certa forma, estão familiarizadas, mas para o que olha e como olha a microbiologia? É a biologia do muito pequeno? Ótimo, a sua pergunta inicial é excelente e fundamental aqui para a nossa conversa. A microbiologia, de fato, é uma área da biologia que trata de seres microscópicos, essa é a definição clássica. Então, de fato, a gente está falando de micro-organismos que a gente não enxerga olho nu. Essa é a definição clássica. Mas, ao longo aí das décadas, do roteiro científico e tecnológico, a microbiologia, ela avançou bastante. Então, uma definição mais ampla é o estudo de micro-organismo, na sua forma, na sua estrutura, na sua fisiologia, nas suas interações, na produção de suas moléculas, das suas biomoléculas. E quem trabalha com microbiologia e voltado para a área de biotecnologia tem esse olhar, né? O que aquele micro-organismo faz no ambiente, no nicho nativo dele, que a gente pode transformar num processo, num processo tecnológico, num processo biotecnológico. Obviamente que a microbiologia, ela surge como uma necessidade humana de controle de doenças. Então, o início da história da microbiologia está muito ligado a controle de doenças e grandes epidemias. Então, a gente tem nomes aí famosos da microbiologia, o Pasteur, o Koch, que foram fundamentais para o desenvolvimento dessa ciência, né? Mas hoje a microbiologia moderna, ela trata de vários ramos. Então, a gente vai desde a microbiologia de alimentos, a microbiologia clínica, médica, mais a microbiologia ambiental, a microbiologia do solo, a microbiologia agrícola, que trata das interações entre plantas, solo e micro-organismo e com um olhar biotecnológico para a produção ou uma produção mais sustentável. Isso que você falava exatamente sobre o Pasteur e outros aí, que são os precursores dessa área, né? Chama a atenção que hoje as pessoas têm uma noção clara que existe vírus, bactérias, etc., que estão atuando. Mas levou-se muito tempo, né? Para se acreditar que existiam essas coisas e essas coisas são até muito poderosas, né? São capazes de dizimar populações com doenças, entre outras, né? E aí, o que talvez seja, então, do seu ponto de vista, o mais importante nesse conhecimento das pessoas saberem que existem esses seres pequenos, vírus, bactérias por aí, que ainda não sabem? O que você acredita que seria importante as pessoas mais conhecerem sobre eles? Olha, de fato, se a gente pegar a linha histórica do desenvolvimento da microbiologia, as doenças, elas foram, talvez, o início, o precursor para que a microbiologia se desenvolvesse. Porque precisava explicar a doença de algum jeito, né? Exatamente. Então, a gente passa de uma condição que se discutia que existia geração espontânea para o desenvolvimento de aparelhos, de técnicas, né? O salto tecnológico que hoje a gente olha para trás, é difícil de compreender a grandeza que foi o desenvolvimento do microscópio ótico, que era muito rudimentar quando foi desenvolvido, né? Hoje a gente tem microscópios eletrônicos, a gente consegue ir no interior da célula e verificar. Mas essa pergunta também é interessante no sentido de colocar um olhar que, sim, precisa ter uma preocupação com os micro-organismos, porque eles estão em toda parte. Não existe mais um nicho, um ambiente onde já não foi descrito micro-organismo. Seja ele cultivável, você cultiva ele em meio de cultura artificial no laboratório, ou detectando ele através do seu DNA. Então, são duas técnicas diferentes. Mas isso já se sabe. O que a população em geral associa é o micro-organismo com doença. O que é compreensível. Por quê? Porque historicamente se deu início nessa trajetória. Mas, eu costumo dizer nas minhas primeiras aulas de microbiologia básica, a gente tem muito mais micro-organismos benéficos do que esses que causam doença, né? Cuidados na rotina do dia a dia, nossos alunos sejam do curso de biologia, de biotecnologia, de enfermagem. Uma aula prática é lavagem das mãos. A lavagem das mãos, ela vai desde o cotidiano de uma cozinha qualquer, que é o ambiente doméstico, até do médico, no centro cirúrgico, todo o cuidado que se tem hoje, né? Então, eu costumo dizer assim para os alunos, pessoal, a gente tem muito mais micro-organismos do bem do que esses que causam algum problema. E, de fato, se a gente pegar a identificação desses micro-organismos, é um universo bem menor se a gente for pensar em micro-organismo da indústria alimentícia. Dá para citar vários exemplos aqui, acho que todo mundo já comeu um risoto de cogumelos. Cogumelos são fungos, cerveja, vinho, queijos, pães, né? Então, assim, em geral, a gente tem que entender que, de fato, os micro-organismos, eles estão aí, precisa ter um cuidado, mas eles trazem muito mais benefícios do que malefícios, né? Um outro ponto importante também é a questão de uso indiscriminado de antibiótico, né? Hoje, no Brasil, já há algum tempo foi aprovado, você não compra ou não deveria comprar antibiótico sem receita, né? Então, tem um certo controle. Mas isso, historicamente, é recente ainda no Brasil. Alguns anos atrás, você ia lá, pedia o antibiótico sem problema nenhum. Hoje, a gente tem um sério problema de resistência de bactérias a antibióticos com linhagens ou cepas multiresistentes ou panresistentes. O que é isso? Não existe antibiótico no mercado que possa eliminar aquele micro-organismo. E se a gente pegar, historicamente, o uso de antibiótico, dentro da ciência, é muito novo. É muito novo. É que o final, em 1945, com a Segunda Guerra, é que chegou o mercado e exatamente sendo alavancado pela guerra que a penicilina chega no mercado, né? De cada 10 soldados que morriam, 7 não era por tiro, por bala, por canhão, era por infecção em decorrência de um ferimento, né? E nesse curto espaço, a gente chega a esse problema da resistência, né? Bom, a gente falou da microbiologia, mas o laboratório que você coordena é de microbiologia e biomoléculas, que eu acho que, ampassando, a gente falou um pouco, mas queria que você focasse agora nelas, o que são, o que é chamado de biomoléculas, mas mais do que isso, que você aproveitasse para apresentar o laboratório, um pouco como ele está configurado, como que é um dia típico lá no laboratório. Tá bom, ótimo. Rapidamente eu vou contar a história da organização do laboratório, como ele existe hoje. Então, é o Laboratório de Microbiologia e Biomoléculas, o LAMIB. Na verdade, o LAMIB, ele tem início em meados de 2004, 2005, com as atividades da professora Cristina Paiva de Souza, que também é uma docente do Departamento de Morfologia e Patologia. A concepção que ele tem hoje, inclusive fisicamente e conceitualmente, ela é mudada quando eu chego na UFSCar no início de 2013 e me associo à professora Cristina, e aí a gente começa a desenvolver ideias, projetos, que a gente imaginava que seria um caminho para esse tipo de atividade de pesquisa, envolvendo a microbiologia mais ambiental, agrícola, do solo e etc. Então, a partir de 2013, a gente começa a ter atividades conjuntas nesse laboratório, dentro do departamento, e em 2016, a gente, por intermédio da UFSCar, registra a marca LAMIB e o logotipo que a gente utiliza. Então, oficialmente, desde 2016, existe o LAMIB com o registro de marca e logomarca no Instituto Nacional de Pesquisa de Propriedade Industrial. Bom, basicamente, o que a gente desenvolve de pesquisa hoje no LAMIB, ele está relacionado com três grupos de micro-organismos. Então, são bactérias, são fungos filamentosos e actinomicetos, ou actinobactérias. São micro-organismos que a gente isola ou bioprospecta de ambiente. Qual ambiente? Solo, solo risosférico, em volta da raiz e de plantas. Então, esses também são chamados micro-organismos risosféricos e micro-organismos endofíticos. Com potencial biotecnológico. Então, isso responderia a sua pergunta, qual tipo de atividade que envolve biomoléculas? Então, a gente faz uma busca de micro-organismos que tenham potencial para a produção de enzimas, enzimas de interesse industrial, micro-organismos que possam ter resistência, que possam produzir moléculas que têm ação antimicrobiana. Então, um micro-organismo produzindo uma molécula que pode vir a ser um antibiótico que tem ação contra outro micro-organismo que causa infecção. Esse é também um tipo de pesquisa. Micro-organismos que produzem biomoléculas que possam agir no que a gente chama de controle biológico na agricultura. Então, é um micro-organismo atuando contra um outro micro-organismo que causa uma doença numa cultura agrícola de interesse econômico ou agronômico. Milho, soja, cana. A gente procura moléculas ou substâncias produzidas por micro-organismos que possam ajudar ou auxiliar o desenvolvimento de plantas. Quais plantas? Essas de interesse agronômico ou econômico. Então, a gente pode prospectar bactérias que produzam ácido endoacético. O que é esse ácido endoacético? É um hormônio de crescimento que ele, em associação com a planta, a bactéria em associação, ela consegue liberar essa molécula e o crescimento passa a ser mais acelerado. Qual a vantagem disso? A vantagem é de produzir mudas numa condição mais rápida, saudável e um custo menor. Então, isso é o que acontece na natureza. O papel nosso como microbiologistas na área de biotecnologia é observar, prospectar, trazer isso para o laboratório, transformar num processo mais dinâmico e que seja rentável. Então, esse é o nosso papel. E, em linhas gerais, é o que a gente tem desenvolvido lá com alunos meus e da professora Cristina, envolvendo esses dois programas de pós-graduação que você citou no início. Então, a gente vai desde TCC, Iniciação Científica, PIBIC, PIBIT, até mestrado, doutorado e pós-doutorado, cobrindo esse leque de atividades. E você, falando de uma pesquisa específica que você tem realizado, que eu verifiquei, eu vi que várias tratam de micro-organismos endofíticos, de um lado, e especificamente uma pesquisa. Agora, esses micro-organismos endofíticos associados à cultura do pinhão manso. Eu queria que você explicasse essa pesquisa, mas falando, antes de mais nada, o que são esses micro-organismos endofíticos. Tá bom. Eu agradeço muito essa questão, porque, assim, eu venho trabalhando com essa temática quase há 20 anos. Eu diria que, desde a minha iniciação científica, eu trabalho com essa temática, até porque o meu ex-orientador, ele foi um dos pioneiros aqui no Brasil com o desenvolvimento desse tema micro-organismos endofíticos. Bom, micro-organismos endofíticos são aqueles que estão associados ao tecido interno de plantas, então, endo, dentro, fítico, planta, micro-organismos endofíticos. Basicamente, a gente está falando de fungos e bactérias. Só que esses micro-organismos endofíticos, no decorrer das décadas, a definição, ela foi se ajustando à realidade dos fatos com o avanço das técnicas e das pesquisas, e eles mostram que esses micro-organismos, diferente daqueles que causam doença em plantas, que são os fitopatogênicos, os endofíticos não causam doenças em planta. E, no segundo momento, a gente observa, pelas pesquisas, pela literatura, que, na verdade, esses micro-organismos, eles devem ter um papel de interação com a planta. E, nessa interação, que pode ser uma interação simbiótica, há a produção de substâncias, de moléculas, que trazem essa simbiose com a planta. Então, de novo, o nosso papel como microbiologista é detectar o fato e tentar extrair esse tipo de molécula, esse tipo de informação, para transformar num processo. Esse projeto, em especial, que você citou, ele teve início, que é um projeto sobre diversidade microbiana de bactérias associada à cultura do pinhão manso. Então, vamos lá. O pinhão manso é uma planta, assim como a mamona, que produz um tipo de óleo, de biocombustível, que, se comparar essas duas culturas, mamona e pinhão manso, o pinhão manso produz uma quantidade muito maior. Acontece que essa planta, ela não está completamente domesticada. Então, o manejo agrícola dela ainda é difícil. Em 2014, eu estava no Congresso Brasileiro de Recursos Genéticos e assisti a palestra de abertura, que era do presidente da Embrapa. E ele termina os slides dele. O último era exatamente sobre o pinhão manso, sobre a cultura e as iniciativas que deveriam ser importantes para o futuro com essa planta. Bom, nesse cenário de trabalhar com o micro-organismo associado com plantas e plantas que têm interesse agronômico e econômico, imaginei, bom, por que não trabalhar com o pinhão manso? Se tem pouca coisa ainda desenvolvido com a própria planta, então a microbiota em torno dessa planta, muito menos. Então, submetemos um projeto regular para a FAPESP, foi aprovado, e aí a gente vem desenvolvendo esse projeto. Temos aí, pelo menos, um aluno de doutorado e um de iniciação científica envolvido, e um de mestrado que já defendeu. Então, qual o cenário que a gente tem hoje? De fato, eu acho que a gente conseguiu alguns dados inéditos de como é essa microbiota associada ao pinhão manso e como a gente pode utilizar essa microbiota, bactérias no caso, para promover o crescimento vegetal dessa cultura, diminuindo, por exemplo, a adubação com alguns tipos de adubo químicos. Então, com isso, a gente usaria uns inoculantes microbianos ou os chamados adubos verdes ou bioinoculantes. Então, a ideia desse projeto era basicamente isso. No primeiro momento, observar a diversidade desse micro-organismo associado a essa planta e, no segundo momento, o desenvolvimento desses bioinoculantes. Para a própria cultura do pinhão manso. Essa é uma linha de pesquisa que a gente vem desenvolvendo lá. É a promoção de crescimento vegetal de culturas agrícolas por meio de micro-organismos. Então, são chamados bioinoculantes. Ao invés de eu usar um adubo nitrogenado, que é o adubo mais caro que a gente tem no mercado, mas também é um dos principais que tem que colocar em quase todas as culturas agrícolas, você usa uma bactéria que fixa o nitrogênio atmosférico e consegue transferir para a planta. Um outro exemplo clássico disso é a soja. Hoje, não se planta soja no Brasil sem inocular junto uma bactéria que faça fixação biológica de nitrogênio. Inclusive, o Brasil é pioneiro nisso, já desde a década de 70. Não só as universidades, mas a Embrapa teve papel fundamental nisso. E essa técnica, inclusive, ajuda a evitar o próprio problema da contaminação de solos, etc. A gente poderia chamar que é uma técnica natural, não sei se é a palavra correta, mais sustentável. Professor, sem dúvida, sem dúvida, o que motivou os estudos iniciais de se usar um micro-organismo que conseguisse fixar nitrogênio e disponibilizar isso para a planta, num primeiro momento foi a questão econômica, de fato, porque o adubo nitrogenado, no mundo, a gente está falando da casa de bilhões de dólares que é gasto com adubo nitrogenado. Porque para você fazer isso industrialmente, o gasto de energia é muito grande para produzir o adubo. No segundo momento, a partir da década de 70, 80, o olhar começou também a mudar. Então, hoje, o que a gente chama de inoculantes na área agrícola de origem microbiana é esse tipo de situação, é você utilizar um micro-organismo que você consiga reduzir o uso do adubo nitrogenado de origem inorgânica ou química ou industrial. Na mesma linha de raciocínio, que também é uma linha de pesquisa nossa, é o biocontrole de insetos pragas na agricultura e doenças na agricultura, nas plantas cultiváveis. Ao invés de você usar um inseticida químico, você usa um bioinseticida. O que pode ser um bioinseticida microbiano? Um fungo, uma bactéria que vai atacar aquele inseto, aquele fungo ou aquela outra bactéria que está causando a doença. A coisa, ela começa a tomar uma sofisticação muito grande a hora que a gente também começa a colocar nessa história a tecnologia do DNA recombinante. Então, o que é isso? Ao invés de eu pulverizar o micro-organismo, o bioinoculante no campo, eu transformo a planta, o milho, a soja, o algodão, com o gene da bactéria que vai produzir um composto, uma enzima, que se o inseto comer direto a folha, ele já vai ingerir aquela proteína e vai morrer. Então, hoje também as pesquisas estão seguindo nesse caminho. Mas aí acho que seria um outro programa pra gente conversar sobre organismos geneticamente modificados, que aí é uma longa história também. Inclusive, Paulo, o nosso tempo infelizmente está acabando e eu não queria deixar de falar nesse programa pra gente terminar essa nossa primeira conversa com o resultado um pouco da trajetória que uma parte você pode conversar aqui com a gente hoje, que é o lançamento de um livro do qual você é um dos organizadores agora, esse ano, que é o Biotecnologia Microbiana Ambiental. Queria que você apresentasse ele pra quem está nos acompanhando e um pouco o que as pessoas podem encontrar no livro. Ótimo. Bom, então o livro foi publicado esse ano, ele teve um financiamento da CAPES, então foi um livro editado pela Universidade Estadual de Maringá, pela editora da universidade, com financiamento da CAPES. Então esse livro tem distribuição gratuita. É até interessante. Você entra no site e está preço zero, porque ele não é vendável. Mas me parece que também já esgotou a distribuição dele. Bom, o livro, ele traz assim, ele percorre nos seus capítulos, desde dados, o primeiro capítulo a gente abre colocando a história da microbiologia e o início da biotecnologia no Brasil com dados históricos e nomes importantes. Seguindo por capítulos que tratam de micro-organismos endofíticos, e o seu potencial biotecnológico, micro-organismos na bioremediação de áreas contaminadas, solos, por exemplo, micro-organismos e a nanotecnologia também é discutido. Tem um capítulo específico de vírus benéficos. Há dois anos atrás a gente discutiu, inclusive, muito aqui na UFSCar, zika vírus, chikungunya. Então, a gente traz aqui um outro olhar para esse cenário de vírus, vírus benéficos. Então, sim, existem vírus que são benéficos. Um capítulo que trata sobre a promoção de crescimento vegetal e fixação biológica de nitrogênio. Um todinho sobre fixação biológica de nitrogênio por micro-organismo. Então, a gente consegue percorrer vários momentos da biotecnologia e colocando à disposição o livro aí para cursos de graduação em biotecnologia, pós-graduação em biotecnologia e os demais cursos que transitem aí entre a biotecnologia e a microbiologia ambiental. Lembrando sobre a questão de biodiversidade, né? E também trazendo em foco a preservação de ambientes e nichos que trate da preservação de nichos com esse olhar também para a preservação de micro-organismo. Quando a gente olha para uma queimada no cerrado, de cara a gente pensa em fauna e flora sendo destruído. Mas o recurso genético microbiano também está sendo destruído naquele momento. Tá bom? Muito obrigado pela disponibilidade e pelo convite aqui novamente. Eu que agradeço a oportunidade de a gente aprender e compartilhar aí com quem acompanha o Paideia. E a gente volta então depois em outra conversa para falar de tudo que a gente não falou e como você já adiantou, por exemplo, organismos geneticamente modificados. Muito obrigado, Paulo. Foi um prazer. Eu que agradeço. Muito obrigado. Eu conversei com o Paulo Teixeira Lacava, professor do Departamento de Morfologia e Patologia da UFSCar. Se o Paideia agora fica por aqui, a gente volta na próxima terça para mais um encontro com a cultura científica, o nosso penúltimo programa aí de 2018. Enquanto isso, você pode acompanhar o LAB nas nossas redes sociais ou falar com a gente pelo e-mail clicciencia.br. Muito boa noite. Boa noite a todos. E aí 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 E aí